O caçula não brinca em serviço, pessoal. Aqui tem um galo bonitão. Olha só, tá de quanto esse galo, caçula? Esse galo é R$ 40,00. Agora respeita o galo, né, caçula? De bonito. Um galo com mais de 3 quilos. Mais de 3 quilos ele tem. Mais de 3 quilos. Mais de 3 quilos. É R$ 40,00. Uma tigelada de carne. Olha lá, gente. Olha a lapa do galo. E o preço é que tá bom, né, caçula? Tá bom, o preço tá bom. Não tem que vender com preço que é pra vender, que o negócio não tá fácil. Não tá fácil. Tem que vender mesmo. Não pode vender caro demais não, que aí faz sem negócio. O dinheiro tá perna de cobra. É, aí não faz negócio. Fica só olhando o movimento sem vender. Se for um comerciante amarrado, né, caçula? É, fica parado. Tem que acabar que fica cozinhando galo, né? Cozinhando galo aí não vende. Eu tenho preço. Eu procuro a caçula que eu tenho preço de vender. Olha a lapa do frango. É, Maria Quitéria. Olha só. E tem também o Guiné. Tá de quanto os Guinéz? Tem a 25. 25 conto... É, os Guinézinhos aí. Tem ajeitado o caçula? Ainda dá uma ajeitadinha. Ainda tem o dinheiro do... Do que de... O maneiro de peito não é dar ajeito aí. Um caçula não é palavra de rei, não. Não, não, não. Não é ajeito desenrolar. O projeto não é desenrolar aí. 25, olha lá. É, Rosa Maria, o caçula... Além de ter galinha de qualidade, é um camarada atencioso, né, caçula? É, eu gosto de dar atenção no meu esfregueiro, viu? Eu vivo do esfregueiro. Aí tem que... O comércio do caba-chuga tá com uma cara amarrada. É, cara amarrada aí não vai. Ninguém tá vendo caçula de fundo pra tá invocado. Com o que é, caçula? Ninguém tá vendo caçula de fundo pra tá invocado, tem que tá com um bom amor pra vender. É verdade. O caçula é uma figura, pessoal. E aqui tá cheio de criações. Tá cheio aqui. Partiu de 30 real tem aqui. Eita, pessoal, tá pela tampa. Olha, Nelson. Esse tá de quanto? 30 real. 30 conto, na caçula? Tem uns franguinhos a 20 aqui, ó. Olha, tem até de 20 conto. Mais franguinhos boas de criações. Tem um ajeitadozinho, né, caçula? Tem aí, nós dá uma ajeitadinha ainda, viu? Amanhã você tá no parque de 8 de maio. Tá feio de maio. A feira agora mudou lá, agora é mais pra cima, a de galinha. Subiu um pouquinho, foi? Era, subiu agora. É perto do açougue ela agora. E como é que tá lá no novo lugar? É, é, embaixo do pé da garoba de novo, viu? O agaroba te percebe, né, caçula? É, a garoba não percebe, é porque é sombra. Pra onde tu vai ter uma garoba? Tem o agaroba ao lado, ele é bom, viu? É porque tem uma sombrinha, né? É porque tem a sombra pra criação, né? É verdade. Pra criação não sofrer, né, pai? É, galinha levar muito sol. É, aí a bichinha doeste, vai dar gogo e aí fica tranquilo. E aqui em Agrestina você tá às 9 da manhã, até? Até às 9, depois das 9 eu vou embora. Foi da 9 e junta? Muitos trocinhos, vambora. E parte, né, caçula? E parte, valor. Aqui, pessoal, quem quiser comprar pode procurar caçula. Preço, qualidade e atendimento. Atendimento, eu gosto, é o que mais eu gosto, viu? Olha lá, e quem quiser comprar tem um frango gigante por 40 conto. Ô, Isaías Santos, olha a lapa desse frango, pessoal. Rapaz, por 40 conto, ó. Olha lá. É, meu querido André Amorim, a gente tá direto de Agrestina e aqui também tem as galinhas gordas. Tá de quanto, Lerê? Aqui, ó. 4. Essa é o potência, rapariguinha. Só aqui com 5,5 quilos. Ah, rapaz, é o potência. Tá de quanto potência? 40. Ah, 40 conto? É, 40 real. Galinha com 5,5 quilos. 5 quilos? 40 quanto potência? É, 40 real, é. Tá uma pingelada de casa, né? Ah, pra comer com os cunhos. É. E ele é o potência rapariguinha, lá de São Tontão, hein? Quem comanda as mulheres lá é ele, todinho. Tem os viagens lá. Cabrinho, tem a cabrinho que vai foguinho. Olha lá. E tem uma ajeitaduzinha, o potência? Ainda é ajeita. Ainda é só um monte de coentra. É, só aí. Não é palavra de rei, não. É, não, é não. Ajeita, é ajeita. Olha lá. E o frango tá de quanto? O frango é 35. Mais barato, né? Olha lá, rapaz. E uma galinha sumiu ali, ó. Foi pra debaixo do carrinho, cara. Olha lá, potência. Olha lá. Enquanto a gente conversava, a galinha queria caminhar, né? Era a potência. Ela não quer ir pra panela, não. Mas a marcadela rói. Quero ver ela não ir, né? A gente me pesava. A marcadela eu tô aí. Ajeita as meninas, viu? Olha lá. 35 contas aqui, pessoal. E quem quiser comprar, pode procurar potência. É Cícero Ferreira. Amantil gelada de carne. E o Silva José também tá por aqui. E quem quiser comprar, vem pra Agrestina. Olha lá. Centro dedo lá e que nena durão. É, o potência tá fazendo questão. Tá de quanto é essa, potência? 40. Tá fazendo questão de mostrar uma lapa de galinha, né, rapaz? 4,5 quilos, é. Com xerém vai, viu? Chega a 5 quilos. Tá uma panelada da hora, pessoal. Centro dedo no like, Brasil. Vem pra Agrestina. Tchau. Tchau. Tchau.